Ah, tô com muito calor. Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre perguntas que eu recebi Eu vou falar meu amigo, né? Porque eu não vou chamar ele, leitor, vou chamar ele de meu amigo No último vídeo, naquele vídeo de desabafo, barra, depressão, barra, estava muito, muito, muito mal Eu pedi algumas perguntas e muitos de vocês que sempre assistem e comentam deixaram perguntas E o Pedro, vou mandar um abraço pra ele, abraço Ele, eu vou colocar o Instagram dele aqui por aqui Ele me mandou umas perguntas, ele falou assim, ah, vou te mandar umas perguntas Eu falei, manda então, ele me mandou no meu e-mail 15 maravilhosas perguntas Era pra eu ter bolado isso da minha cabeça, mas saiu realmente da cabeça dele Então ele me mandou 15 perguntas que saíram 3 vídeos dessas 15 perguntas E um deles é hoje, como foi, como é morar num pensionato? Quando eu me mudei pra Curitiba, quando eu fui pro pensionato, eu tinha super, eu sabia que não seria 5 mil maravilhas Só que assim, como eu estava necessitado de um local, eu realmente precisava daquilo Foi o que tinha e eu tinha que aproveitar naquele momento Geralmente em pensionatos, ou em qualquer outro local que você vai alugar, eles impõem algumas coisas No caso do meu, eu podia ter ficado um mês só, mas no meu desejo, eu gostaria de ter ficado apenas um mês Só que no pensionato, eles estipulam 3 meses Então, desde que eu me mudei pra cá, eu fiquei março, abril, maio Eu acho que o início de junho no pensionato, se eu não me engano, até dia 10 de junho eu fiquei no pensionato No pensionato que eu morei, eu vou colocar os endereços aqui embaixo Eu fui muito bem atendido pelo responsável de lá Eu não vou falar o nome por questões de segurança Mas assim, eu fui muito bem atendido O pensionato não é aquela lá, mil maravilhas, assim Porque é assim, no pensionato onde eu morei, ele era dividido por andares Era um pensionato para meninos E geralmente quem mora em pensionato são pessoas que fazem meio que um... Só utilizam o pensionato apenas para dormir Então, eu morava no terceiro andar, no pensionato Shalom são 4 andares Eu morava no terceiro E no meu quarto, assim, pensa num corredor extenso Eu nunca tirei foto, porque eu não queria ficar guardando muita lembrança, né Porque não foram momentos muito fáceis Então, pensa num corredor extenso E a cada 2 metros, assim supondo, tinha uma portinha A cada portinha existia um quarto Era aí onde a pessoa morava No quarto era dividido assim Cama, um guarda-roupinha e uma mesinha Era isso Então, cada andar tinha uma quantidade de quartinhos E no meu, e cada andar tinha suas quantidades de quartinhos Que eram divididos assim, tipo um Z Então, aqui era a portinha, aqui ficavam os quartinhos E aqui outros quartinhos Aqui tinha um banheiro que era dividido Então, tudo no pensionato você dividia Eu dividia o banheiro com os outros amiguinhos Porque eu não conhecia quase ninguém Eram dois chuveiros e um vaso sanitário Pelo menos onde eu morei E no meio desse Z, assim Se vocês vão, nesse lugar aqui Tinha a cozinha Que tinha um armarinho pra você guardar suas coisinhas Uma pia Uma geladeira E uma mesa pra você comer E era isso Era tudo simplesmente muito básico Não foi nada fácil morar no pensionato Porque assim Tudo que o vizinho fazia no lado Eu escutava Então, se ele roncasse Se ele chorasse Com certeza ele me escutou Se eu falasse alto ele me escutava Se eu ria ele me escutava Então, o legal de morar no pensionato É que Você tem um local para ficar Se você trabalha durante o dia E estuda durante o dia E trabalha tarde E fica o dia inteiro fora É legal que você tenha um local para ficar No pensionato onde eu fiquei Era super seguro Porque tinha câmera nos corredores Então eu me sentia bem segura Uma coisa que também era muito importante É muito importante ressaltar Que lá no chalão onde eu fiquei Cada andar tinha a sua chave E tinha uma chave mestra Para a porta Então se eu perdesse aquela chave mestra Eu ia ter que tirar cópia Para todas as chaves De todos os apartamentos Ou seja, eu ia gastar mais Sei lá, uns mil reais Porque era uma chave tetra E tinha muitas pessoas Para tirar cópia Então não façam isso Quando eu vim para Curitiba Eu pesquisei super pouco antes Infelizmente Eu vim assim Tipo, num dia Eu estava lá em Cajati E no outro dia eu já estava em Curitiba Então eu não tive muito tempo Assim, de procurar Ainda foi a Paola que me indicou Minha amiga Paola Que ela falou Olha, tem uma pessoa que eu conheço Que mora lá E falou que é legal Então como é que funcionava? Eu contratei o serviço do pensionato Durante... Por durante três meses Era o contrato que eles tinham Eu tinha que pagar todos os dias Dezenove, parece Que era o dia que eu tinha entrado Então assim que eu entrei Eu já paguei E aí eu tinha uma caminha Coloquei as minhas coisas lá Tinha a chave do meu quarto Tomava banho Essa correlação entre pessoas De tomar banho De usar o banheiro Eu nunca tive problema lá Porque assim Quando você vai morar num lugar desse Se for de jovens assim É possível que você faça amizades lá Mas no meu caso O meu andar era pessoas que mais trabalhavam Eu não vivia com as pessoas O problema que me aconteceu uma vez Foi um engano Que no banheiro Lavar o rosto Escovar os dentes Os dentes E aí eu voltei Porque eu tinha esquecido a minha toalha Nisso que eu voltei Eu encontrei um menino Que eu até conheço ele Eu conheço a namorada dele Ele voltou e me intimou Ele falou assim Olha Você fez xixi fora do vaso? Eu... Oi? Eu não fiz nada Ele fez sim Porque eu acabei de ver você saindo do banheiro Eu falei Aham Maior problema assim Porque de resto Não tive nenhum problema Eu não sei se deu pra entender Eu fui para o pensionato Porque eu necessitava ficar Era um local que eu realmente precisava Porque eu não tinha nenhum outro Óbvio que eu tenho parentes Só que Quando você vem pra um lugar Você não tem que ficar na casa dos outros Porque isso incomoda Tipo Você pode ficar uma semana Tá ok Mas depois de uma semana No meu caso Eu ia me sentir muito incomodada E eu sabia que eu ia dar trabalho Para as outras pessoas Então tudo bem Eu fui para o pensionato Porque eu realmente precisava Eu não tinha alimentação lá Eu que tinha que comprar minhas próprias coisas Tinha um fogãozinho lá Eu tinha que fazer Por isso que eu engordei Pão e miojo Tá Aí eu já expliquei mais ou menos Como é morar num pensionato Agora eu vou ler uma pergunta Que o Pedro me mandou A segunda coisa é que No pensionato Compensa mais Por já estar incluso Água, internet Gás E energia Por 500 reais Então Quando eu fui morar lá Eu pagava 550 reais Quartinho que eu acho que era 2x2 Lá estava incluso Água Luz Internet E o gás Vale ressaltar Que se eu quisesse Tipo Uma televisão E quisesse Sei lá Um Sei lá Um ferro Eu tinha que pagar 50 reais Pra ter isso no meu quarto A mais No meu coi Eu nunca paguei Porque né Pra quem Então Se compensa mais Então Vai depender muito Do que você precisa Se você acha que Alugar um apartamento Por sua conta É muito difícil Porque tem que Envolve várias documentações E se você tem um dinheiro Que você sabe Que esses 500 reais No momento Não dá pra você alugar Um quartinho Ou outro Com uma outra pessoa Então compensa Porque você tem água Luz certinho Tudo bonitinho E internet Boa E gás Então por 550 reais Naquele momento Estava compensando Agora não compensa mais Então Vai depender muito Das suas condições Se você não pode Mexer com papelada E necessita mesmo Tipo Pra ontem Morar no pensionato Só Eu vou só dar um cortezinho aqui Cada pensionato Tem as suas regras Lá eu não podia entrar A partir das 10 horas da noite Quer dizer Eu não podia fazer barulho A partir das 10 horas da noite Eu podia entrar E sair a hora que eu quisesse O banheiro Ele Tinha um cronômetro De 15 minutos Que isso é bom Porque assim Água quentinha Durante 15 minutos Depois Água gelada Só que isso é bom Pra sua consciência Porque se você vai morar Depois sozinho Você fala Olha Se eu passar de 15 minutos Eu vou gastar muita energia Então Eu sempre diminuía Esses minutos Pra 5 minutos 6, 7, 8 No máximo 10 Eu nunca cheguei A tipo Bateu A opçãozinha vermelha Tomar banho Na água gelada Então Isso é muito bom Pra você Que Deseja Economizar energia E pensar no mundo Pra salvar esse mundo Então Em relação a pagar 500 reais Pra morar Num pensionato Se é de extrema necessidade Que você não tem Outro lugar E não tem tempo E não vai conseguir Vai pra lá Eu vou acrescentar Uma coisa Como eu já havia falado No início Que amiguinhos É meio difícil Você fazer Se você quer procurar Isso no pensionato Eu fiz um amigo só Que é o Dani Que atualmente Eu não tenho muito Contato com ele Que ele tá morando Muito longe daqui A gente conversa Pouquíssimas vezes Pelo Whatsapp Mas Eu sinto muita falta dele Porque ele foi Uma pessoa muito legal Amiguinhos É meio difícil Se você encontrar Vai depender muito De local pra local Cada local Tem a sua historinha Então A minha historinha Foi essa Eu não conhecia Conhecia muitas pessoas Mas ao mesmo tempo Eu conhecia uma pessoa Muito legal E eu me dava bem Com meu amigo Dani E com as pessoas No local Tipo a mulher Que limpava Tinha uma mulher Que limpava Uma vez por semana A pessoa que organizava O gerente do local Então Ok Só pra A terceira última pergunta Que o Pedro colocou Foi assim Sou uma pessoa Bastante organizada E gosto de bastante De limpeza Morar em pensionato Seria arriscado? Em relação a limpeza É cada um por si Deus por todos Você tinha que ter A sua limpeza É óbvio que você Não podia ir Para um banheiro Descalço Tomar banho Porque gente É um banheiro comunitário Todas as 30 milhões de pessoas Que moraram Naquele lugar Já tomaram banho ali Já fizeram Um xixizinho no chão Sei lá Já fizeram Qualquer outra coisa No chão Então O banheiro lá Simplesmente era Não era impecável Mas assim Era limpo Não tinha nenhuma sujeira Mas você tem que ter A sua higiene pessoal Então Eu sempre tomava Banho de chinelinho Levava numa sacolinha Os produtinhos O cabelo Depois tirava Colocava na sacolinha E lavava Eu não lavava a roupa lá Eu sempre levava Para a minha casa Para lavar Mas em relação A limpeza Tinha uma mulherzinha Lá no pensionato Onde eu fiquei Que ela limpava A cada uma vez Na semana Ela entrava No seu quartinho Isso é um É tudo feito Um acordo Porque assim Lá onde eu morava Eles tinham A chave De todos os quartos Porque não podia entrar Bebida alcoólica E muito menos Com cigarro Então O gerente Ele sempre entrava Em cada quarto Ele fazia uma vistoria Verificava se tinha droga Se tinha uma coisa ilícita Se tinha bebida E se tivesse Ele tinha expulsado O local Tinha expulsado Digo assim Na verdade Eu não sei O que ia acontecer Então por isso Que eles tinham Uma coisa Eu vou abrir Uma aspas aqui E dizer Nunca aconteceu nada Com o meu quarto Ele sempre entrou Sempre verificou Sempre deixou coisa lá Quando chegou E nunca sumiu nada Tá? Só vou colocar essa asa Então Em relação A limpeza Tinha uma mulherzinha Que limpava tudo Tirava tudo Limpava os corredores E tal Limpava o banheiro Limpava o prédio todo Em relação A higiene pessoal Eu lavava as minhas coisas E pendurava as coisas Dentro do quarto Tipo Cueca Busa E tal Ok? Em relação A cozinha Eu chegava muito tarde Eu chegava tipo Dez e meia Da noite Quase onze horas Então geralmente Eu comia um lanche Eu comia um hot dog Na tia Isa Que ficava ali do lado Ou eu ia na padaria Eu fazia as minhas refeições Tipo no quarto Não tinha Não cuspei Eu fazia as minhas refeições No quarto Então Em relação A comida E limpeza Na cozinha Limpou Sujou Limpou Era super bem organizado Então em relação A segurança A limpeza Eu sempre achei Tipo Ok Sabe Nunca tive problema Ninguém nunca veio reclamar Ninguém Eu acho que eu falei muito Né? E E eu vou deixar Uma última mensagem Eu queria que ela Meio que fosse Uma coisa bem sentimental É assim Ai Deixa eu ver Como que eu vou falar Você estudante Que está querendo Se mudar Eu vou deixar Uma mensagem Bem específica Porque assim O Pedro Que me Falou Mandou mensagem Ele já é formado E tal Ele quer fazer O mestrado dele Aqui em Curitiba Ele mora em Fortaleza Só que pra você Pessoinha nova Que está acabando De sair do ensino Ai Como que eu posso Falar isso Sem Sei lá Agredir Existe uma coisa Que é assim Você não conseguiu Passar no Enem Você não conseguiu Passar em nenhuma faculdade E se você quer Tentar a vida Aqui na cidade Grande Por que que você Vai fazer isso Só me responde isso Por que que você Vai fazer isso Você não tem ainda Uma faculdade Você não tem Um curso técnico Você não tem Nenhuma formação Você acabou de sair Do ensino médio E quer vir pra cá Por que você Quer fazer isso Na sua casa Pior Da pior forma Que seja Se você não tem Um bom relacionamento Com a mãe Com seu pai Você enfrenta problemas De casa Tudo bem Eu entendo Mas na sua casa Você é a sua casa Sempre será a sua casa Então Você tem a sua cama Você tem a sua cozinha Tem tudo pra você Lá utilizar Quando você vem pra fora Pra morar Num local Como esse Que é um pensionato Que é tipo Lei das selvas Não vou falar Isso em lei das selvas Mas é cada um Por si Deus por todos Você vai ver O quanto Você tem que dar valor Pros seus pais Eu sei que Essa palavra É um clichê Mas Quando eu morei lá Como que eu posso dizer Foram momentos Bem difíceis Eu tive que aguentar Coisas tipo Que eu nunca aguentei Tipo Ficar sozinho E tal E É uma coisa Que se Assim Igual no meu caso Eu adoraria ter passado Numa faculdade fora E ter vindo morar aqui Morando lá em Calitia Eu gostaria de ter passado Com os meus 18 anos Ter vindo fazer Uma faculdade fora Eu não consegui E não é por isso Que eu vim fazer a louca E morar aqui Eu fiz a minha faculdade lá Me formei E vim pra cá Então eu só vou dar Uma dicasinha pra vocês Se você não conseguiu Passar pelo Enem Ou qualquer outra Prova louca Que tem Não venha Óbvio É legal se desafiar É legal tentar É legal tentar Eu tive tudo O apoio dos meus pais Mas assim Eu não recomendo Você fazer essa loucura De vir na louca Sem ajuda de ninguém Porque não dá Não dá Infelizmente não dá Porque Você não vai ter apoio De ninguém Você vai estar pobre Fudido Não vai ter um dinheiro E outra Se você podia estar fazendo Uma faculdade Na sua cidade De grátis Graça e tal Por que que você vai Largar o que é de graça Pra vir se ferrar Num lugar comum Uma cidade grande Eu tô falando isso geral Tanto aqui em Curitiba Quanto em São Paulo E qualquer outro buraco Que você for se enfiar Morar no pensionato Viver essa vida De estudante Que não tem esse apoio Dos pais Não é nada Então eu acho Que eu me perdi Muito na história Então é assim Pensa muito bem É o que você deseja É o que você deseja Vim pra Curitiba Vamos usar o exemplo De Curitiba Você deseja realmente Vir pra Curitiba Pra morar num pensionato Ok Só que Lembre muito Que você vai passar Muito perto Lembre disso Passar muito perto Eu não vou falar fome Porque eu nunca passei fome Mas assim Você vai passar perto Por dinheiro Porque você vai precisar Guardar dinheiro Se você não é formado Você vai ter que trabalhar E o primeiro trabalho Que você vai conseguir Não vai ser o trabalho Dos seus sonhos Mas assim Nos primeiros meses Você vai passar muito aperto Muito, muito Não querendo te desanimar Mas você vai passar muito aperto Então você Estudante Ou qualquer outra pessoa Que ainda não tem uma base Não tem nada Pra se apoiar Porque os seus estudos São seu apoio Então eu tenho Eu tenho um estudo Eu tenho uma profissão Então eu posso me basear Em volta de tudo Que eu tenho Pra vir pra cá Se você não tem nada Espera um pouco Cresce um pouco Aí com você Pra depois Tentar vir pra cá Porque as coisas Que passam fora Da sua casa Do seu âmbito familiar É totalmente diferente Do que você vai ver Aqui fora É totalmente ao contrário Tudo que você imaginava De tipo O ruim Todos os problemas Todo o dinheiro Que você vai gastar É enorme Eu sei que eu falei Muitas coisas Mas é só pra deixar Um recadinho No seu coração Que ó Pensa muito bem Antes de sair de casa Adore os seus pais A sua mãe A sua família Porque eles sempre vão Ser a sua base E sempre vão Te ajudar Nos momentos mais difíceis Ó Que lindo Mãe Beijo Pai Então gente Começou a falar Sobre pensionato Saiu sobre vida De estudante Então Eu quero agradecer Muito ao Pedro Por ter enviado Essas perguntas O nome dele Vai ser citado Nos próximos vídeos Então sigam ele Lá no Instagram Eu não sei se eu posso Colocar Mas eu vou colocar Então é isso gente Se você gostou Desse vídeo Não se esqueça De clicar em curtir Divulga pra aquele Seu amiguinho Que tá pensando Em vir pra cá Eu sei que eu falei muito Eu sei que eu falei Algumas coisas Meio sem sentido Assim Mas entendam Morar no pensionato É uma coisa De precisão Não é uma coisa Que você vai querer morar Pro resto da sua vida E outra coisa Que eu tenho que ressaltar Que eu conheci uma menina Que ela mora no pensionato Que assim Tipo Gasta horrores Ela paga Mil e quinhentos reais Eu acho Chutei Mas assim O pensionato dela É tipo um hotelzinho Tem seu quarto Mas você tem almoço Então Almoço Janta Uma coisa assim Uma parada Dessa assim Então vai depender muito Da onde você vai O que eu recomendo Se você tem a pretensão De vir assim Ano que vem Começa desde novembro Dezembro Pesquisar Locais onde você quer ficar Se for um pensionato Vai pro pensionato Mas vai pro pensionato E procura bem Um pensionato Que você quer ir Eu recomendo muito Que eu fiquei Assim As estruturas deles São tipo Ok Quer só pra dormir É esse pensionato Que você tem que ir Mas Se você quer uma coisa Mais luxuosa Então você tem que procurar Outra coisa melhor Pra você Então é isso Chega de falar Eu vou ter que editar Esse vídeo E tipo Vai ficar com meia hora De vídeo Tá bom Então um beijo Fica com Deus E tchau